O mundo está em guerra desde sua criação. Tantas vidas perdidas se infão. Mortes de guerreiros, marinheiros, soldados e de inocentes. Estão no lugar errado na hora errada. É onde nós entramos. Os deuses escolheram famílias de guerreiros para protegerem a humanidade da obscuridade dos inimigos. Das ligas celestiais eles moldaram amuletos e armaram cada família. O amuleto mais poderoso é a cruz da ilha. Com o passar do tempo, os inimigos ficaram mais sombrios. Agora, depois de anos escondido, o antigo cajado de Sek-Mek foi encontrado. Quando controlado pelas castas dos descendentes dos deuses, ele tinha o poder de matar a todos na Terra. Gurus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seu avô teve isso E antes dele seu pai E agora é meu E um dia vai ser seu Com ele Uma vocação O que é vocação? Vocação é uma missão Para proteger Para proteger quem? Aqueles que não podem se proteger Os policiais não fazem isso? É, os policiais Eles combatem criminosos, bandidos As pessoas comuns e nós Combatemos todos os outros Esta cruz é o seu patrimônio E com ela Tem o poder invencível Mas só nós podemos usá-lo Porque fomos escolhidos Por que fomos escolhidos? Porque Deus viu alguma coisa boa em nós A gelástica O poder interior A gelástica Los Angeles, 2011 Lisa Vadayke falando ao vivo Mais corpos foram encontrados Quatro hoje Na região de Los Angeles Estou aqui com o Rachel Que viu o veículo em fuga Eles jogaram ela No banco de trás do carro E depois saíram Eu ouvi um grito E depois mais Nada Depois mais nada O melhor policial da cidade Detetive Nietzsche Está a caminho do hospital Neste momento Para falar com a sobrevivente E obter respostas Nietzsche Investigador policial Com licença É esta garota? Que garota? A que viu a terceira guerra mundial Não, a Samantha está no corredor à direita Mas não pode ir lá Por favor Quem é o senhor? A doutora Sloan Está fazendo exames Então, como ela está? Ela estava um pouquinho agitada Mas não acordou Os pais dela já estão a caminho Tudo bem Me espere Ela precisa muito descansar Desculpe, doutora Ela vai descansar quando morrer Como eu Bom, mas... Com licença, senhor Por favor Tenho que terminar o exame de sangue Eu sou o policial, tá bom? Dá fora daqui, tá? Agora Doutora Não posso trabalhar assim Vou ter meu próprio laboratório Isso é um hospital Não uma delegacia Isso é um desrespeito Ai, vençou Samanta Samanta Samanta, acorda Acorda, vai, querida Eu quero que você acorde Vamos Acorda, acorda, vai Onde eu estou? Está no céu Está no céu E eu sou o Deus, tá bom? Diga oi pra Deus Não, espera aí Oi? Eu sou policial Sou detetive Vinicius Samanta, tudo bem você falar comigo agora? Você acha que pode falar comigo? Quer dizer, você está bem? Eu quero que Conte o que aconteceu Eu estava tirando fotos Para o meu livro E aí dois caras Começaram a me incomodar Que câmera bacana Que coisa mais linda Essa câmera deve valer uns 30 dólares É, o dia está lindo, né? Está sim Dia lindo Vocês estão me machucando? Aí, deixa eu perguntar uma coisa Quanto você pagou por essa câmera, hein? Uma vela pela melenta Vai, aquela mesmo O que aconteceu? Bateram na minha cabeça Eu caí no chão Mas eu ainda consegui ver tudo Eu quero tirar de uma forma Vem cá Assim, sorria Assim, assim Apareceram uns caras Numa caminhonete branca Ah, esses caras de novo, não Pelo menos o Carla não está com eles Ah, esses caras nunca dão trégua, caramba Dois deles estavam fortemente armados Mas um deles era muito educado Senhores, estão com uma coisa Que não pertence a vocês É o Riot O irmão mais velho Especialista em armas e operações especiais Ele é educado, querido Mas é implacável É mesmo, é? É isso aí A não ser que você seja a mãe dela Macfire, o comediante É perito em explosivos Ah, é? Eu sou mãe dela Você é um safado Se fizerem a gentileza De nos entregarem a jovem Iremos embora Por que você não vem aqui e pega? Estava torcendo pra que você assiste Calma aí, é o War Irmão do Riot Tem pavio curto E armado dos pés A cabeça Peraí, peraí Eu cuido disso Tem uma garotinha ali O Shark Educado, assassino Shark, combate corpo a corpo e jogador E traz tacos pra enfrentar Uma arma de fogo Olha aqui, ó Cara do taco Belo tiro, Dex Ai Mas meu ouvido Oh, boa tacada Quem convidou esses otários? Odeio penetras Ai, chegaram mais homens Tapando os do Erling Se apontarem as armas Atirem Oh, mais homens Eles estavam com os dois 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 caras que assaltaram você? Não Tem certeza? Quem é você? O cara com uma arma Oh, com essa eu não contava Durma bem Não podem ficar por aí atirando nas pessoas desse jeito War, pela esquerda Backfire, vai pela direita Backfire, dá pra parar de brincar com suas bolas e levar isso a sério? E aí? Todo mundo atirou Sabe? Em todo mundo Hora de começar essa festa Aí veio um cara E ajudou o pessoal Um Um cara? Um cara com armas Com armas? É, ele tinha uma luz verde As balas não feriam ele Luz verde? É Olha quem chegou Calum, líder do esquadrão Calum, cuidado com a garota Ela ainda tá ali Vou que apareceu por aqui Desculpem o atraso Ah, tudo bem Até que enfim Vai, 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 vai É o Cross Achei que o Cross fosse um boato Sério? Não é boato, mocinha É um vigilante implacável Que vive muito perigosamente Bem acima da lei Mas ele salvou minha vida Além disso, ele e seu bando de amigos acham que Podem ficar circulando pela cidade Mas não podem Eles eram todos bonitos Todos bonitos? Todos bonitos Você é bonita Quer saber? Quando estiverem todos presos Poderá pedir autógrafo pra eles Tá bom? Muito obrigado, querida Por que demoraram tanto? Demoramos? Você ligou faz uns 20 minutos Olha, eu preciso que encontrem essas pessoas Quando? Agora Gunnar vem para Los Angeles essa noite É ali que quer esses descendentes mapeados e prontos Só preciso de quatro É hora de brincar? Não, não dá tempo de brincar Vai acontecer amanhã à noite Agora encontre essas pessoas e tragam elas pra mim Vivas 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 Tá Dá Está Sede Bunker de Los Angeles E aí Como foi? Levaram a garota pro hospital Ela tá bem? Está viva Ranger, atirador Ele não vai superar isso Santo, assassino nos intervalos Deus perdoa todos nós Ele tem que se perdoar Zoe, atiradora de elite Está morto E aí, já terminou de montar? Não me apresse, bola rápida Eu disse que ficariam prontas Tá legal, calminha aí, nerd Pare de jogar bolas, devia usar uma arma Já falei mil vezes que eu detesto armas Soube que andaram se divertindo É, como sempre É, a gente quase morreu Quase explodiram seus miolos Até eu aparecer e salvar o seu dia Escondido atrás da minha caminhonete, não é? 16 pessoas, era gente demais Achei que tivesse coragem Você sabe o que eu tenho Bela tacada, gata Mais ou menos Põe seu dinheiro onde está sua boca grande Bola rápida? Claro Vai Não erra Direto na caçapa Bem ali, viu só? Gostou? É, toma o meu taco e depois me liga Bela jogada Descendente de Hera Linhagem 1 Oi, Elisa Belo cachorro Linhagem 1, completa Capangas de Erling O esquisito com o povo dos vampiros Vão vir esta noite O Erling disse que você vai pegá-lo nos torres Um viking? Parece uma aberração Você que vai Espera aí Erling disse um de nós Por que tem que ser eu? Ele é um viking Na mesma parte do seu mundo Vocês são como um par de vasos Par de vasos? É Ele quer sangue Para preencher o cajado Dizem que ele tem a velocidade do super-homem Que vive há mil anos Como pode ser um par de vasos? Ei Parece que você tem um fã Oh Se eu fosse você não faria isso Vai por mim Vai se arrepender Escuta inglês Eu não consigo dirigir a noite Tá legal? Eu tenho um problema na córnea Ela fica toda embaçada a noite Oh Tá surdo? Ou só tava esperando Pra ver o que vai levar? Eu te garanto que vai Sabe quem nós somos? Sabe pra quem trabalhamos? É Ele manda nesta cidade E manda em você Então você vai embora Eu só tô dizendo Que seria melhor Se você pegasse o cara É Você me deve por ontem à noite Lembra? Fez eu me dar mal Me deixando com aquela mulher gorda Enquanto você beijava uma gostosa É verdade É verdade Agora eu tô com ela Para de escrever essa multa Ou eu mato você Então Combinado Vai buscar o Viking nas rocas Tá Eu vou buscar ele Mas você ainda me deve Deve sim E a semana que vem Vai fazer a visita do Eric E vai coletar a grana dele Tá brincando? Agora você já era E se eu for pegar aquele Viking Vai lavar o meu carro Eu levo até o Lava Rápido Mas eu não vou lavar Escuta Eu sempre quis fazer isso Isso é por todas as vítimas inocentes Que você roubou com suas multas, palhaço Tudo bem Vai buscar o Viking Com seu pequeno cajado mágico E eu lavo seu carro Eu vou até colocar um sachê Bem cheirosinho, tá bom? Gostei disso Beleza? Beleza Como tá nossa beleza ancestral? Apaixonada por mim Detetive? Oi Então, extra-oficialmente Acha que é seu amigo o Cross? Não O Cross só mata bandidos E esse cara aí pode até ser um otário Mas não é um bandido É, Lisa? Eu não sei Não o conhecia É, e nunca vai conhecer Vou sair Como se estivesse pra onde ir Vou tomar ar fresco Me liguem se acontecer alguma coisa Vai fumar um? Oh! Não me faça te salvar, hein, cara Hum Hum, sério Docas, São Pedro Bem-vindo a Los Angeles Vou levá-lo até Eric Centro de Los Angeles Oi, Carla Quanto tempo? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem Até Oi, há quanto tempo Pois é Tá sumido Como é que você tá? Bem, obrigada Que bom Me dá um segundo Tá bom Como é que você tá? Oi Meu nome é Elizabeth Prazer te conhecer Tem gente nova, né? Sim Eles beberam muito o dia todo Estão na boa, como você fala Bem chumbados agora Na verdade, encheram a paciência o dia todo Irlandês? Escocês Escocês? A economia tá tão mal assim? E se piorar, tenho que deixar o inglês entrar também Não, por favor, não Foi divertido, Beth Obrigado Já estamos indo Obrigada, querida Tchau Tchau Eu pensei assim Eu sei Por isso que eu me separei A cor do seu cabelo é essa mesmo? É seu rosto mesmo ou a sua bunda tem um germe? Engraçadinha você É inteligente Você beija sua mãezinha com essa boca também? Por que você não dá um beijinho em mim, hein? Vai se ferrar, tá bom? Não dá as costas pra mim O que é isso? Que droga Ah, você vai pagar por isso Aí, Valentão, tá afim de apanhar? Nada mal Obrigada É melhor vocês irem antes que eles levantem Vem, vambora Tá, mas e você? Ah, eu tô bem Eu já vou, só vou tomar minha cerveja Quer que eu te leve pra casa? Tô de carro Tá, então não tá interessado? Eu não disse isso Tá bom Então vamos Eu tenho que ir O David detesta quando eu me atraso Tudo bem Eu te levo teu carro Aquele era meu carro É, aquele era o seu carro É, vai ter que me levar pra casa Muito bem Nós chegamos Obrigada pela ajuda Que isso Mas eu sei que você poderia ter cuidado deles Pelo que eu vi Não posso deixar caras como aqueles zombadas mulheres Nem todo mundo é cavaleiro como você Tem um monte de bandidos por aí É, você não viu nem a metade O que foi? Minha chave está no carro da Jack Você é inacreditável Você não viu nem a metade Eu não sei o que é Mas eu não sei o que é É, eu não sei o que é Deve eu ter saudade 52 cartas. Onde estão todas as cartas? Estou vendo 52 cartas. Eu acho que não. Quem está com a carta? É, parece que nós temos uma raposa no galinheiro. Eu vou caçar a raposa. Chefe, fica calmo. Por acaso você é o rei, né? Eu sou um homem sábio. Eu vejo tudo. Eu tenho olhos na minha nuca. Quem pegou a carta? Está faltando um rei e eu quero ele agora. Por que que vocês acham que podem me trapacear? Por que? Eu tenho uma placa aqui na minha nuca escrito à vontade. Sacaneio, chefe! Não, chefe. Eu tenho uma placa na minha nuca? Não. Não, chefe. Nenhuma placa. Acham certo roubar de mim porque eu tenho muito? Um acumulador não deixa ninguém enganá-lo na surdina. Um acumulador tem princípios. Agora, mostrem suas cartas todo mundo. Uou, uou. Alguém vai levar uma. Aura, mostrem suas cartas. Tá aqui, chefe. Butcher. Patched. Tudo bem, chefe. Sorte do outro. Eric, ele não disse uma só palavra. É um mudo esquisito. Ele só desceu do barco e entrou no carro. Energia estranha. Isso me apavorou, cara. Não vou ser mais motorista desse cara, Eric. Não quero saber. Um de vocês pode fazer isso. Ele é maluco, doente mental. Gunnar. Viking condenado a viver para sempre. Gunnar. Bem-vindo à minha cidade. Eric. Eu adoro essa voz. Obrigado por mandar o inglês me buscar. Muito gentil. Aí. Quem é você? Maverick ou Goose? Fale mais alguma coisa. Qualquer coisa. Veja o que acontece. Qualquer coisa que quiser. Qual o problema? Você não quer saber? Eu estou parado aqui. Estou conversando. O que houve? O gato comeu a língua dele? Calma, pessoal. Relaxem. Desculpe. Esses idiotas não se seguram. Só falam bobagem. É assim que eles são. Aí. Quer alguma coisa? Que tal um drink? Quer um drink? E garotas? Sei que gosta de garotas. Não. Acho que esse piloto talvez queira ficar aqui agitando a mandíbula e mexendo a boca. É, Eric. Se quiser trabalhar comigo, feche a boca desse cara. Quer que eu mate ele? Se quiser selar o acordo, faça o que eu pedi. Eu não tenho paciência com quem me rouba na surdina. Achamos a raposa no galinho. Me roubou na surdina e vai dormir a sete palmos. Eu disse que alguém ia levar uma. Eu protejo meus homens. Não estariam distor se não impusesse respeito e não cuidasse deles. Mas se não estiver bom pra você, então temos um problema. Mas também tenho uma solução pra isso. Isso é excelente. Eu preciso de lealdade. E você passou no teste. Que tal algumas garotas? Muitas garotas. E já que vai fazer isso, me traz uma cabeça de chavali. Estou vomido. Tem meus marcadores genéticos? O doutor Zial vai mapeá-los essa noite. Ah, Cidade dos Anjos. Um bando de santos e pecadores. E quanto às garotas? Vamos. Entra. Desculpa, é típico da Jack. Deixar o celular desligado. Pode ir, fica à vontade, tá bom? Você tem vinho tinto? Ah, eu tenho dos baratos, tudo bem? É claro. Tá. A B é bonita? Valeu. Onde é o banheiro? É, ah, no final do corredor, à esquerda. Eu já volto. Tá bom. É, ah, no final do corredor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem cá. Isso é seu agora, filha. Nunca tire isso. Nunca. Eu te amo. Pai? 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 Eu acho que não vai rolar, não é? Tudo bem? Tudo. Eu estou legal. Você só salva a donzela sem perigo? É, é. Mais ou menos isso. Ei, ei. O que é isso? Herança de família. Uso o tempo todo? Uso. Foi o meu pai que deu pra mim. Sentimental. Eu gosto disso. Me fala do seu pai. Ele era gente boa. Era um cara forte. Era generoso. Era? É, ele morreu quando eu tinha oito anos. Eu sinto muito. Tudo bem. E... Como é que ficou sua mãe? Ela já tinha morrido. Isso é muito duro. Tem muita coisa sobre mim que você não sabe. Bom, tem muita coisa sobre mim que você não sabe. Por que eu? Porque é diferente. E você... Não se importa só com você. Não se importa. Oi. Sequestraram outra garota. Quando? Há poucos minutos. Eu acabei de ouvir pelo rádio. Eles disseram que não sabem onde ela está. Os caras que a sequestraram são um inglês e um careca com uma tatuagem de lança na cabeça. É um dos caras do Erlich. Tá, eu vou descobrir onde estão. Tá legal, entendido. Ficaremos aqui na guarda. Me dá meia hora. Beleza. Eu tenho que ir. Me desculpa. O que houve? Nada. Só tenho que cuidar de uns negócios. Mais nada. Tá bom. É... Você pode ficar aqui quanto tempo quiser. Ah, tá. Espera aí. Me liga. Academia de Autodefesa. Se quiser mais proteção. Tua pequena... Malandra? Inacreditável. Eu te ligo. Promete? Eu prometo. Eu acho bom. Da próxima vez você podia comprar um vinho melhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, isso aí. Tá, solta aqui. Mais uma, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, beleza. É o que eu digo. Às vezes você ganha, outras você ganha bonito. Doar. Devian, informante secreto. Boa sorte. Uma garota sumiu. Muitas garotas sumiram. Por que ela é tão especial? O Alec pegou, não tem muito tempo. Ah, não tem não. Então, por que tá falando comigo? Tá bom, Galpão Miller, vai encontrar bem mais do que sua garota lá. Muito mais. E leva alguns amigos. E muitas armas. Calan tá aqui. Mas que coisa. Onde vai ser? O velho Galpão Miller fica na quinta. Escuta, eu sei onde é. Tá abandonado há algum tempo. Se entrarmos sem informações, entraremos às cegas. Então, vamos pegar a garota. Olhos no céu se apresentando. Travado e carregado. Isso é potente. Muito potente. Tenha cuidado. Alguma instrução especial? O de sempre. Torcer, jogar e aí... E aí? Bum. 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 Ah, bum. Beleza. Cuidado aí, bandidagem. O Backfire tá no pedaço. Vamos? Estaremos aqui. Vamos lá. Vamos, Galpão. Vamos nessa. Não vai demorar. Vamos com Deus. Vamos. Eu tô com mau pressentimento. Tudo bem, já passou. Vamos lá, pessoal. Tchau, tchau. 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 Isso. Calma. Devagar, devagar. Levanta. Quero que se recuperem. Onde estou? Quem são vocês? Está segura. Como cheguei aqui? O que aconteceu? Os bandidos quase conseguiram pegar você. Mas agora está segura. Com homens bonitões e talentosos. Estava indo para casa. E eles me agarraram. Qual o seu nome? Millie. Tem ideia do que queriam com você? Eles queriam o meu sangue. Por que eles queriam o seu sangue? Eu não sei, mas não era compatível. Com o que não era compatível? Eu não sei. O sangue era para um cajado, sei lá. Cajado? Isso. Sac-Meth, Sac-Meth ou algo parecido. Espera aí, eles falaram Sac-Meth? Isso, Sac-Meth é isso. Você tem certeza disso? Sim, tenho. O que é que foi? Está falando de quê? Eu sei lá. Isso aí era para ser uma lenda. Nem deveria existir, cara. O quê? Uma coisa muito ruim. Um cajado? É um cajado? É, é uma história egípcia antiga. E essa, Sac-Meth? Era uma deusa. Ela era a filha de Ra, que é o deus do sol egípcio. Lembra daquele filme com Dr. Jones e da história do mapa com a vara e a pequena joia vermelha e a luz passando? Então, esses caras se rebelaram contra ele. E Sac-Meth ficou uma fera. Aí ela surtou, matou todo mundo e bebeu o sangue deles. Parece até minha ex-esposa. Eu disse que matou todo mundo. Ah. Mas... Enfim, ela criou esse cajado. Que foi energizado pelas almas dos mortos. Ela continuou matando descontroladamente todo mundo. Aí os deuses intervieram e eles a enganaram com cerveja e suco de romã. Ela achou que fosse um rio de sangue e bebeu tudo. E... Ela desmaiou. E quando acordou, o cajado tinha sumido. O que aconteceu com ele? Ninguém sabe. Como é ele que conseguiu um cajado desses? Ele nunca saiu de Los Angeles. Isso não tem nada a ver com ele. Alguém tá mexendo os pauzinhos. Mas acontece que a lenda diz que quem achar o cajado... Pode colocá-lo de volta em ação. Que tipo de ação? Do tipo que mata. E a gente pode fazer alguma coisa pra impedir isso? Eu não sei. Eu vou investigar. Fazer uma pesquisa. O que eu realmente sei é que... É o cajado do Satanás. O que? Nossa, que maravilha. Oi, Xeno. Dá pra doar um pouco de sangue? Descendente de Cronos. Linhagem 2. Me dá uma carona? Linhagem 2. Completa. Vamos lá, querida. Ora, ora, ora. Vamos ver o que temos aqui. É sangue. É só sangue. Eu juro. Me deixa aí, por favor. Eu não conto pra ninguém, eu prometo. Bom, isso é verdade. Não vai contar pra ninguém. Eu posso te garantir isso. Mas, primeiro, eu preciso de uma pequena amostra. Não. Não, por favor. Não se deixa. Vai doer mais. Não, por favor. Obrigado. Só de a gente não somos deusas. Eu sei disso. Eu pego a garota errada. O meu sangue não tem nada a ver com esse gajado idiota. Mas que estranho. Isso é muito estranho. Puxa vida. Você veio da linhagem correta. Mas... O que? O que acontece é essa? O que acontece é essa? Bem, sabe? Acho que precisamos. É? Precisamos olhar bem por dentro. Com o sangue de vocês ficarei rico. Por favor, me solta. Não. Tudo bem? Vamos ver por aqui. Minha mãe mandou bater. Você. Não. Fique longe de mim. Fique longe de mim. Deixa-lhe mais, por favor. Eu cuido de você em um minuto. Só estamos começando a nos divertir. Seja facilmente. Não se mexa. Não se mexa. Vai doer mais sem se mexer. Ou! Buah. Ela é a mais saborosa. Hum. Nossa. Eu não estou entendido. Os marcadores genéticos, eles não estão corretos, quer dizer, vocês são descendentes dos deuses, é isso, é isso, tem alguma coisa neste, neste sangue, não é sangue, isso é linhagem, é isso, ah, é, é, tudo bem, é, tudo bem, maravilha, tá, eu preciso destas duas agora, são as duas últimas, as duas últimas. Tem certeza, já trouxemos onze pessoas pra vocês, só duas eram compatíveis. Não, me questione, Brute, tenho certeza. Se estiver errado, o Guna vai matar a gente. Eu acho que estão certos e vou provar, ele vai me dar uma recompensa e vou jogar o nosso pra vocês. Posso ficar com elas quando acabar? Não, me teste o ar, eu preciso das tuas ilesas, pelo menos, por enquanto. Então não vai estragar isso, agora vocês dois vão embora daqui. O sangue! Ah, sim, tudo bem, isso vai ser ótimo. Projetaram isso pra matar milhares, né? Por que agora? Por que alguém a querer tanta gente morta agora? Bom, me dá uma hora, eu vou entrar em contato com laboratórios, pedir pra verificarem as marcas genéticas em comum entre Mili e a outra vítima e ver se tem alguma coisa por lá. Tá, eu acho que é um começo. Eu volto logo. Nunca leva a Mili pra casa? Tá. Callan, você tá bem? É, eu tô bem. Eu já volto. Callan. O quê? Eu sei que ela era o amor da sua vida, mas ela era a minha melhor amiga. Eu perdoei você, por que você não se perdoou? Eu não posso. Eu não posso e não vou me perdoar, por que eu deveria? Eu deixei ela morrer. Ela era tudo pra mim. Acho que eu não sei disso. Ela também sabia. Não pode salvar todo mundo. Ninguém pode. Quer saber? Você não tava lá, tava? Não era você que tava segurando a mão dela quando ela morreu. Eu sinto muito. Não pode se culpar. Somos uma equipe. Eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais fazer, eu não sou o suficiente. Você é tudo pra nós, Callan. Seu poder... é sua responsabilidade. Sério, a Zoe é a minha responsabilidade, eu não consegui cuidar dela. Já chega. Eu tô fora. Essa é a minha última missão. Alô? Oi. Onde você tá? Em casa. Onde você está? Eu chego aí em 10 minutos. Ótimo, tô com fome. Vamos comer. Não, aconteceu uma coisa. O quê? Um cara pode estar te procurando, tem que sair daí. Tá, eu já vou sei. Não, não, não. Continue se culpar, não entende. O rádio da polícia tá uma loucura. A noite tá sendo muito agitada. Não vejo rádio assim desde a grande proeza do Eric Lee, em Chinatown. Dá um tempo, dá um tempo. Para de andar, tá bom? Relaxa aí. Tá começando a me deixar nervoso, cara. Ele deu. E ele tirou. Ou as unhas, ou faça alguma coisa. Qual é? Quer saber? Isso vai piorar. Cara? Eu espero que não. Essa emissora aí é ofensiva, cheia de imaginação e um verdadeiro lixo. Nossa. E o pior de tudo é que o maluco roubou a cruz do Kala. Descendente de Morpheu. Linhagem 3. Linhagem 3. Completa. Pessoal, essa aqui é a Sunshine. Sunshine. Meu pessoal. Oi, eu sou a Lúcia. Muito prazer. Prazer. Oi, eu sou o Shark. Muito prazer, Shark. O Kala me falou muito de vocês. Você arrumou uma pistoleira e tanto. Pelo menos eu sei usar uma, garoto da bola. Descobriu alguma coisa? Bom, é... É, eu descobri. Eu descobri um marcador genético em comum entre duas delas. E na verdade, tem mais duas na grande área de Los Angeles. Quem e onde? É... Bom, tem uma garota chamada April e a outra garota chama Celine. April trabalha com garçonete em um bar na segunda com Mary. E da Celine, só temos o nome e endereço. Vamos nos separar. Você procura a Celine e eu procuro a April. Tá bom? Uhum. Vou levar a Sunshine comigo. Ei, ei. Vai levar uma civil? Eu vou sim. Quê? E eu vou deixar toda a diversão pra vocês? Tá falando sério? Pessoal, vamos logo. Oh, oh. Pique de olho aberto. Uhum. Vamos. Warbeck Fire, fiquem na árvore de olho na retaguarda. Qual vai ser? O número 12. Será que ela tá lá? Tomara que sim. Cara, eu odeio isso. Cara, eu odeio isso. Eu também odeio. Celine? Celine? Ela não saiu com pressa. Ela não saiu. Ela foi levada. Por que estão demorando tanto? Tomara que o Callan se dê melhor que a gente. Tenho certeza que sim. O que vai querer? Água. Água? Congelo? É, com o gelo. É, sempre é a hora de um joguinho rápido. É, não tão rápido. Eu gosto de ter resistência. Eu sempre fico até o trabalho ser feito. Tá. Então vamos lá. Bela tacada. É, foi consistente. A primeira eu pago. Valeu. April, duas cervejas na mesa do canto. Estou esperando a horas. Tá, tá. Vai com calma. Eles esperam. Eles sempre esperam. Mas não a noite toda. Deixa comigo. Com licença, mais uma. Tá, eu já volto. Obrigada. Descendente de Poseidon. Linhagem 4. Ai, tá muito bom. Prontinho. É, obrigada. Noite tranquila hoje. É, mas as gorjetas estão ótimas. Ah, que bom. Pode me trazer um guardanapo? Que bom. Não erra. Três batidas e não. É a história da minha vida. Ah, eu já volto. Obrigada. April. Hã? Talvez... Devo trazer um duplo a você estar dirigindo. Não, não, não. Olha só, eu não quero te assustar. Se não quer me assustar, então não comece com uma conversa como eu. Eu não quero te assustar. Na verdade, tem umas pessoas que estão procurando você. É, eu chamo de bêbados. Eu não quis dizer isso. Então, o que quis dizer exatamente? Você vem de uma linhagem rara. Quem é você? Digamos que eu seja um amigo. Eu tenho muitos amigos. E precisa melhorar a sua cantada. Me escuta. Pessoas muito especiais realmente estão procurando você. Ah, tá. Especiais. Com licença, moça. Eu derrubei minha bebida. Pode me trazer a guardanapo? Pois não. Vem cá. Sai fora. Sai fora. Calminha aí. Não vai conseguir sair daqui. No duro mesmo? É, no duro. Jason, que salão de bilhar é o clube de campo dos pobres. Por favor, abaixa essa arma ou o senhorita Sunshine vai morrer. Aí, traz a baixinha aqui. Não. Ninguém vai se mexer. Ninguém vai se mexer? O que acha que vamos fazer? Ficar aqui parados? Tudo bem. Mas que graça tem isso? E você está sem sua cruz. Não dá para fazer a mágica com a luz verde que sempre faz. Não dá para fazer a mágica com a luz verde que sempre faz. Não dá para fazer a luz verde que sempre faz. Não dá para fazer a luz verde que sempre faz. É mais importante do que a mágica que se bebe. Valeu, cara. Apesar de que nunca se mistura um bom uísque. É aceitável colocar um pouco de água mineral, mas só para dar gosto. Slank. Chefe? Ninguém sai daqui. Ninguém vai a lugar nenhum. Vocês duas, venham aqui. Vamos acabar com esses malucos, Eric. Rápido e fácil. Não é bonitão. Dizem que água mineral acalma a natureza agressiva do uísque. E permite que ele se abra. E o aroma é liberado com apenas algumas gotas de água. Puxa vida. Isso. Olha, Callan. A meu ver, o homem é um animal competitivo. Está sempre tentando se dar bem em uma coisa ou outra. Quanto melhor o jogador. Pior é o homem. Infelizmente, para você, eu sou um excelente jogador. Tudo bem. E como é que a gente joga isso? Não vai querer saber as regras antes do jogo começar. Mas está legal, eu vou te falar. Se eu acertar as três jogadas, eu levo as garotas e mato todo mundo daqui. Mas se eu errar uma, eu deixo você e sua namorada aí, hein? Mas de qualquer modo, essa aqui vai comigo. Primeira. Paciência, cabeludo. Um momento de impaciência pode destruir uma vida inteira. Shark. Esperto. Eu leio a sessão de esportes toda manhã. A sessão de esportes mostra as realizações de uma pessoa. A página da frente mostra as falhas de uma pessoa. Segunda. Mas um jogo sério não tem nada a ver com honestidade. É limitado pela ostentação, ódio e total indiferença pelas regras. E o prazer sádico pela violência. Sabe como eu chamo essa jogada? Chamo de rolo compressor. Está pronto? Tá, vamos. Vem, April, tudo bem. O quê? Coloca aí. Ela confia em você. Ela vai se decepcionar. E agora? Vamos sair daqui. Em 12 horas, soltaremos todas as ilhesas. Ou podemos resolver aqui e agora. E, Calan, se for tentar um de seus resgates de super-herói, eu vou jogar essas garotas. Como joguei essa bola a oito. Foi divertido. Você e eu, em breve. Jantar mais tarde? Eu levo o vinho. Vinho tinto. Tirem ela daqui. Vamos preencher aquele cajado. É? Isso foi muito ruim. Linhagem 4, completa. Encontrou minhas descendentes? As duas eram compatíveis. Doutor Zial confirmou. Tenho outra boa notícia. Então, fale. Peguei a namorada dele, Sunshine. Bom trabalho, Wellick. Me mostre elas. Estão lá embaixo. O doutor Zial está preparando elas agora. Então, eu só preciso de mais uma. Já sentiu dor, Wellick? Eu já lidei mais do que senti. Já perdeu um ente, querido? Não posso dizer que perdi. Eu nunca amei nada tanto assim. Eu vivo há muito tempo. Já perdi centenas. Tá. Tudo muito bem, mas aonde quer chegar? É simples. O que é simples? Consegui o que eu queria. Agora não preciso dos seus serviços. Ótimo. Então, vou pegar o meu dinheiro e vou embora. Não é tão simples. Não tenho o meu dinheiro? É que as coisas mudaram. Olha, eu fiz exatamente o que você me pediu. E você me prometeu milhão de dólares e vida eterna. Escuta. Você conseguiu sangue para o meu cajado. E agora eu não preciso de você. Com quem você acha que está falando? Veja que isso é o que chamamos de impasse mexicano. Eu não sou mexicano. Vou contar até três para me dar o meu dinheiro. E depois? Um. Dois. O que é isso, cara? Seu idiota. Eu não posso morrer. Mas você pode. Idiota surtudo. Eu não entendo. Por que você não morre? Sou amaldiçoado. Para viver para sempre. Só tem um jeito de eu morrer. Estão com as garotas. Temos que descobrir onde. Pode ser em qualquer lugar. Tem um jeito de descobrir. Como? Bola de cristal? É, bola de cristal. Vai, 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 vai. Aí, cadê o Erling? Eu tô parecendo auxiliarista. Tô tentando cuidar do meu negócio. Cadê ele? Calminha aí. Transportadora do Lee. Um prédio pequeno em Xanatal. Não dá pra errar. Transportadora do Lee. Esconderijo do Erling. É uma graça. Peléado liberado? Parece em ordem. Marco! Eu juro por Deus. Que gracinha. Eu vou pegar os guardas antes, tá? Eu pego vocês. Pode ir. Vai. Pode ir. Vamos nessa. Entre. Blackfire Shark. Vigênia a porta. Ninguém entra, ninguém sai. Pode deixar, Chef. É. Vamos cuidar da porta. Ninguém entra, ninguém sai. Nossa. Nós estamos dentro do esconderijo do Erling. Tem uma primeira vez pra tudo. Maluco. Tá sendo fácil demais. Parece que alguém chegou primeiro. Eu vou terminar o serviço, seu desgraçado. Relaxa, War. Eu disse, relaxa, War. Precisamos dele vivo. Onde ela está? As garotas? Sunshine. Não pode ajudá-la. Tem que salvar todos nós. Onde ela está? Se não impedi-lo, ele vai matar todo mundo. Quem vai matar todo mundo? Gunnar. O sujeito que fez isso comigo. E que também está com a sua cruz. Todo mundo na Terra? Impressionante. Eu gostaria de ver isso. Ele vai matar todos nós. Por quê? Por quê? Ele vai matar todos nós. Ele está amaldiçoado a ser a última alma humana na Terra. Ele já passou por mais sofrimento do que podemos imaginar. Ainda não passou, não. Você não entende. Ele quer morrer. E planeja levar isso a cabo. Nós podemos ajudá-lo. Eu vi ele sendo baleado e rir. Colete à prova de Barnas. Ideia original, Helic. Não. Ele não usa colete. Eu vi ser baleado três vezes no peito e ele nem se mexeu. Vocês não podem feri-lo. Onde isso vai acontecer? Nas torres Gibson. Lá em cima, no oitavo andar. Por que está nos ajudando? Eu não confio nele. Ele me fez de idiota. Me prometeu milhões de dólares. Diz que eu viveria para sempre. Depois fez isso comigo. Isso. Me mate enquanto estou ferido. Quem é o grande homem agora, Carla? É melhor ela ainda estar viva. Eu te devo... Uma. Collins, Wright. Colin. Ele disse que era um movimento de xadrez. Hora do show. Vamos nessa. Como? O que aconteceu? Liberamos ele. Como é que é? Por que? Mas... Ele é um bandido. Como? Caramba. Fala. Entendi. Estaremos lá. Torres Gibson. Tudo bem. Vamos precisar da gente. Vamos precisar de mais poder de fogo. Você me deixa na Torre Norte. Eu cuido da parte de fora. Vamos lá. Torre Skipson. Tudo bem, pessoal. É hora de mostrar trabalho. Quem sobreviver à batalha vai ganhar 100 mil dólares em espécie. É o único motivo de estarmos aqui. E eu achei que fosse pela minha boa aparência. Matem todos. Deixem Callan por último. Ele virá até aqui. Eu cuidarei pessoalmente dele. Como sabe que ele vai subir? Ele sabe que eu estarei esperando. Ele sabe que eu estou com a garota. E com a cruz. Finalmente o seu namorado apareceu. E só para você saber, quando eu matá-lo, eu vou colocá-lo aqui. Ridícula. Ele não sabe onde se meter. Fala sério. Qual é? O que foi? Fica pronto para tudo. Vamos nos separar. Riot, vem comigo. E vocês tenham cuidado. Espera até eles levarem uma das minhas bolas. Página 47. Leia. Repita e continue arrependido. Porque sua vida depende disso. Eu não consigo ler isso. Eu não consigo ler isso. Eu não consigo ler isso. Então tá. Caramba. Cara. Minhas bolas. Toma, minhas bolas Torre um pouco mais Segura aí Houve gente morta Não sei se vou lembrar como se faz isso Você vai se lembrar também Eu chamo de tiroteio Vou pela direita E eu pela esquerda Obrigada Vamos jogar milha Bola oito, caçapa do meio Bola oito Droga Valeu ter aparecido Hora de jogar Olha só se não é homem maluco do cara Olha só Eu acho que ele quer jogar beisebol Mas que idiota Em troca Tá indo pra... Perfeito Logo estarão aqui Eu esperei muito tempo por isso Pelo que? Pelo final de uma longa viagem na estrada O que que ele vai fazer com a gente? Eu não vou ficar aqui esperando pra descobrir O que que você tá fazendo? O que parece Eu tô tentando tirar a gente daqui Ele vai matar a gente por isso Vai fazer mais do que matar Ele vai matar a gente de qualquer jeito Não vamos ficar aqui do enfeite Tá bom? Até o fim Até o fim Meu navio acabou de chegar Eu não vou ficar aqui do enfeite Cuide daquele idiota Vai ser um prazer Depressa Fala Tchau Fala 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 Conexão! Vá! Raios atrás de você! Vá! 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 Mordeu a isca. Seu sangue é o catalisador que faz tudo isso funcionar. Descendente de Ares, linhagem 5. Ridícula! Poético, não é? Seu sangue vai me ajudar a morrer. Sangue dos deuses. Controlado pelas almas dos mortos. Linhagem 5, completa. Do inferno para o céu. E o sangue dos deuses. Olha ao redor, Calan. Enganei você como enganei Eric e todo mundo. Seu sangue. Olhe ao redor. Você me ajudou contra todas essas almas mortas. Eu queria que veja minha ultima vitória... Maravilhoso! Música! Tchau! Música! Música! Que legal! Eu nunca sentia isso antes! Música! Música! Antônio! É a primeira vez em mil anos. Eu ainda não terminei. É mesmo? Olha ao seu redor. Por que vamos morrer junto com todo mundo na Terra? Porque o cajado já começou. Meio um peito... Acabou a curta. Você já era. Mas o melhor do que tudo. É que eu vou ver você morrer primeiro. O que acha disso? É forte, cara. Você pode mudar o mundo. Todo esse poder nessa coisinha? Nem tanto assim. Agilástica. O que é Agilástica? É o poder que vem de dentro. Agilástica. É isso mesmo. Fala de novo. Agilástica. Muito bom. De novo? Agilástica. 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 É um clássico-jitsu. Agilástica. 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 Tchau, tchau. Não, não, eu devia estar morto. Vou achar outro jeito. Não, hoje é seu último dia. Você esqueceu. Esqueceu que eu não posso morrer? Vamos testar essa teoria. Não pode ter feito isso dez minutos atrás. Foi mal. Vou pegar as garotas. Eu te dou cobertura. Calum, o que foi aquilo? Calum, o que aconteceu? Acabou. Cadê o Backfire? Eu não sei. Vai aparecer em algum lugar. Ele sempre aparece. Oi, aí estão vocês. Aí estão vocês. Procurei por todo canto. Onde é que você estava, hein? Eu tive um pequeno contratempo, um pequeno contratempo, mas eu tô legal, vamos pegá-los. Escuta, me deram um tiro na cabeça, sabia? Na escada de incêndio? É, eu não consegui achar o elevador. Como é que acharam o elevador? Vamos embora daqui. Também estou exausto. Foi um exercício tanto. Vamos pegar esses caras. Vira cá, vamos ver ele. É tu mesmo. O que não morreu? Encontramos uma pista daquele pessoal. Ei, sabe do que eu não gosto? De caras andando pela cidade fazendo meu trabalho. Meu trabalho, tá? Aí, Nietzsche. Os caras estão achando que você está ficando meio maluco com isso. Sabe como o Biz em Caçadores de Emoção está perseguindo fantasmas? É? Esses fantasmas são responsáveis por desperdiçar o dinheiro público. E eu sou o público. É, mas esses caras são responsáveis por matar metade dos bandidos de Los Angeles. Quer dizer, se eles existirem... Eles existem, tá? E eu... Eu é que vou encontrá-los, tá bom? Talvez hoje. Talvez amanhã. Eu. Não você. Nem ninguém. O caso é meu. É, tá legal. Mas enquanto isso, sou eu que limpo a sujeira deles. São meus fantasmas. E quem vai pegá-los? Sou eu. A cruz é meu legado. Eu continuarei lutando. Até isso acabar. Até isso. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri